Pesquisa Ibope confirma, Sarto é o candidato que mais cresce. Começa agora o programa Sarto Prefeito. Uma renovação transformadora está acontecendo em Fortaleza. Nos últimos oito anos, foi criada uma rede de oportunidades para os nossos jovens, como nunca havia acontecido antes. O jovem, principalmente da periferia, passou a ter muito mais chance de se desenvolver, de ter experiências inovadoras e encontrar o melhor caminho a seguir. Hoje, Fortaleza é a capital brasileira que mais investe em juventude, porque o futuro é agora. Roberto Claudio construiu e botou para funcionar os cucas do Mudubim e do Jandouro Sul. E está construindo os cucas do Zé Valta e do Psi. Os cucas têm ginásio, piscina, estúdios, anfiteatro, biblioteca, pista de skate e mais de 60 cursos. Tudo de graça. Já são mais de 300 mil jovens beneficiados. Consegui consagrar-se bicampeão brasileiro, nacional. A Rede Cuca me deu essa oportunidade de dar um passo na minha carreira como voleibolista. É aqui que começou o meu sonho. Com a Academia Enem, os alunos da rede pública agora têm cursinho gratuito para entrar nas melhores universidades do país. Já são mais de 60 mil beneficiados. E quem tira as melhores notas do Enem pode fazer um intercâmbio internacional com o programa Juventude Sem Fronteiras. Além da aprovação do vestibular, foi aprovada para o segundo semestre de Direito na UFC. No ano de 2019, eu fui selecionada pelo projeto Juventude Sem Fronteiras para ir para a Inglaterra estudar inglês na cidade de Liverpool. Depois que eu tive essa experiência, eu passei a acreditar muito mais no meu potencial. Eu passei a acreditar que eu era capaz de alcançar coisas que, às vezes, eu achava que eram muito distantes da minha realidade. O Bolsa Jovem é o primeiro programa de transferência de renda para a juventude da periferia no Brasil. 2 mil jovens recebem até 1.200 reais por mês para seguir em frente com projetos de vida ligados ao esporte, cultura ou liderança social. Além disso, as Areninhas, o Centro Belchior, a Nova Praia de Iracema e muitos outros espaços da cidade são agora lugares de encontro para a juventude criar, inovar e viver. Meu nome é Elcio, sou professor, faço parte de um time de homens e mulheres que está transformando Fortaleza e o Ceará. Fui secretário de juventude do prefeito Roberto Claudio e, nos últimos cinco anos, estive diariamente ao lado do governador Camilo Santana como chefe de gabinete e chefe da Casa Civil. Agora, sou candidato a vice-prefeito do Sarto para fortalecer o trabalho e a parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura. Quero somar forças para que possamos criar uma cidade com mais oportunidades para todos, principalmente para a nossa juventude. Uma cultura de paz e um futuro inovador só são possíveis quando a gente dá as mãos à juventude, quando a gente cria oportunidades dentro e fora da escola para que cada jovem tenha novas experiências e descubra o seu próprio talento, vocação e força. Vamos garantir a ampliação da rede Cuca e implantar o Juventude Digital, que vai formar 50 mil jovens para as novas oportunidades da economia digital. Quero ser prefeito para construir uma cidade que conecta pessoas, que gera oportunidades e cria novas trajetórias para a juventude de Fortaleza. Caminhando juntos, com força e coragem e um só coração, somos Fortaleza. É preciso amor, é preciso respeito, é preciso paz. Agora é Sarto Prefeito.